Aqui não é local de enfrentamentos descabidos, de covardia, de ataque às pessoas, de ataque à honra. Aqui é o local de respeito. Tem aqui parlamentar que goste no prato, ele não quer ser congresso não. E aí ele contrata um monte de gente e passa a atacar a honra das pessoas, como se daqui não saísse o salário dele. Esse conselho de ética é o lugar de dar o tapa na bunda daquele parlamentar que não teve educação. Eu não tenho nenhuma condenação. Tem um inquérito, sim, lá no Supremo Tribunal Federal. Outro senador que vai ser investigado é Humberto Costa, do PT de Pernambuco. O pedido de inquérito foi baseado nos depoimentos de seis delatores da Odebrecht. Bom, senhor presidente e demais parlamentares, eu não ia me estender muito aqui. Na verdade, eu vim fazer uma defesa do ótimo parlamentar, que é o deputado Felipe Barros, até porque eu já passei por uma situação semelhante. Mas ouvi aqui algumas falas que realmente não tem como a gente deixar passar isso batido. Ouvi aqui o ex-líder do PSL falar sobre ética, moral, sobre ter cuidado com as nossas palavras contra as autoridades. Logo ele que falou que o presidente da república é vagabundo. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo. Eu botei nessa porra, não só gritando o nome desse vagabundo. Que moral que tem uma pessoa para falar isso. E mais, disse que nós estamos cuspindo no próprio prato. Cuspindo no prato de quem nos alimenta. De que não podemos atacar o Congresso Nacional. Quem nos alimenta, quem coloca o nosso salário aqui, não é o Congresso Nacional. É o cidadão, é o povo. Nós devemos respeito, sim, ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado, como instituição. Uma instituição que deve ser preservada, deve ser respeitada. Mas não são os congressistas, não é o Congresso que paga o nosso salário. E mais, ouvi aqui deputados do PT, inclusive o senador do PT, falando que temos que fazer uma reflexão, que estão espantados com o nível de acusações gravíssimas que falam sobre o PT, que tem que colocar ordem na casa, que estamos abusando do uso das prerrogativas para fazermos o que quisermos. Mas, engraçado, que eles sobem à tribuna o tempo inteiro para nos acusar de milicianos, de laranjas. Sobem à tribuna para fazer acusações gravíssimas contra a maior autoridade do país, que é o presidente da República. Quantas vezes já não ouvimos vários desses aqui indo para o plenário, indo para a tribuna, para chamar o presidente e a sua família de milicianos. Sem prova alguma. Sem prova alguma. E mais, eu passei por um processo também no Conselho de Ética, por uma questão muito semelhante a essa. Em que, durante uma sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, um deputado, o deputado Jorge Sola, nos chamava de laranja e de milicianos. E eu chamei de Partido dos Traficantes, falei que era do Partido dos Traficantes, por conta de uma matéria de jornal que falava de um diálogo cabuloso com o PCC. Uma interceptação telefônica entre um preso do PCC com outro dizendo que o diálogo entre o PT e o PCC era um diálogo cabuloso. E o ataquei, fiz uma retorção imediata, o chamando de traficante. E aí, o que aconteceu? Usei, obviamente, o artigo 53 da minha imunidade parlamentar para fazer essa retorção imediata e me colocaram nesse Conselho de Ética. Ou seja, eles podem falar tudo. Eles podem nos chamar de milicianos, podem nos chamar de laranja, podem falar de todos os tipos de obscenidades e coisas que são absurdas a nosso respeito. Mas nós não podemos responder. Nós não podemos responder. E é isso que eles querem através do Conselho de Ética. Eles não estão querendo colocar ordem no Parlamento. Eles querem ter o monopólio do discurso, como sempre tiveram, para falar tudo o que podem falar a nosso respeito, nos atacar e nos censurar. Eles podem falar tudo. Nós temos que ficar quietos, como sempre aconteceu. E o único que tinha coragem para fazer isso, fazer esse rebate, essa oposição a eles era Jair Bolsonaro e muitas vezes foi réu aqui nesse Conselho de Ética. Por isso, se é para poder colocar ordem, se é para ter respeito e relativizar a imunidade parlamentar, então, que eles também revejam suas atitudes. Porque ninguém tem sangue de barata e eu não vou ficar ouvindo que meu presidente e eu sou miliciano e que temos envolvimento com milícia, quieto não, baseados em relações. Assim como o deputado Felipe Barros se baseou em matérias de jornais em que falavam desse diálogo cabuloso e do possível envolvimento do senador com o crime da Odebrecht. Então, desde o momento em que vão nos atacar no parlamento, vão usar as suas prerrogativas do artigo 53 da imunidade parlamentar para falar o que quiser, vai ouvir o que também não quer. Muito obrigado. Presidente, por favor, direito de resposta foi mencionado. Não citei o nome dele, não falei o nome dele. O senhor está interferindo, presidente, a minha pedido de resposta? O senhor não interferiu, eu fiz um pedido formal de direito de resposta, pois não foi mencionado e não foi citado nominalmente, essa presidência não acatou seu pedido, foi encerrada a discussão.